Esta cordiona é minha maior riqueza Manda pra longe a tristeza quando está em minha mão Por onde eu ando ela sempre vai comigo Foi presente de um amigo que eu estimo como irmão Por onde eu ando ela sempre vai comigo Foi presente de um amigo que eu estimo como irmão Esta cordiona roncadeira foi presente do amigo Darcy Wagner Lá de Santa Rosa, empresário Buenacho Muito obrigado Darcy Wagner E nos lugares onde eu abro esta cordiona Muita gente se apaixona por esta joia singela Como dá sorte esta coisinha esquisita Muita chinota bonita eu conquistei tocando nela Como dá sorte esta coisinha esquisita Muita chinota bonita eu conquistei tocando nela Meu grande amigo te agradeço emocionado Por haver me presenteado com esta cordiona querida E neste verso te falo sinceramente E neste verso te falo sinceramente Foi o mais lindo presente que eu ganhei na minha vida E neste verso te falo sinceramente Foi o mais lindo presente que eu ganhei na minha vida Quando o patrão me chamar para a eternidade Sei que vou deixar saudade Sei que vou deixar saudade no peito de alguma dona E por lembrança de um cantador que nem eu Ficará um filho meu Ficará um filho meu pra tocar nesta cordiona E por lembrança de um cantador que nem eu Ficará um filho meu pra tocar nesta cordiona Ai meu filho meu pra tocar nesta cordiona A CIDADE NO BRASIL